A financeira hoje ela tá meio desestabilizada, né? Eu usei todos os cartões que eu tinha direito e aqueles que eu não tinha direito, né? E agora eu tô nessa necessidade agora de colocar a vida em dias, né? Ricardo está devendo o cartão de crédito há mais de um ano. E pra quitar essa dívida está complicado, porque os juros dobraram o valor inicial da dívida. Eu tava num valor de 2.500 reais, hoje tá num valor de uns 4.900 reais. Mas Ricardo não está sozinho no rol dos endividados. Ele faz parte dos quase um milhão de consumidores no DF que estão com dívidas e sem crédito. É um mês importante no que a gente tá falando da primeira parcela do 13º na economia. Então, assim, existe uma grande propensão dos consumidores em recuperarem o crédito para o final de ano. A boa notícia pra quem quer pagar as dívidas é que até o dia 30 de novembro, consumidores podem negociar as dívidas no feirão Limpa Nome da Serasa. Para fazer a renegociação, basta acessar o site do feirão na internet, se cadastrar, que a proposta da empresa já estará disponível. Essas empresas que estão participando, elas já colocam à disposição condições de pagamento pré-estabelecidas com bons descontos para essas dívidas. Uma vez o consumidor se identificando, tendo a capacidade de fazer aquele pagamento, ele pode naturalmente imprimir já um boleto de forma online e realizar o pagamento. Muitas vezes aquela condição talvez não seja adequada ao orçamento doméstico dele. Então, o que ele pode fazer? Solicitar uma nova proposta com as condições que ele tenha condição de arcar. A consulta também pode ser feita aqui nesta agência da Serasa Consumidor no Venâncio 2000. Aqui, a pessoa pode fazer o levantamento da dívida, imprimir o extrato e já sai daqui com as informações do que deve e de quais empresas deve procurar. A gente agora vai limpar o nome, um só cartão já basta, não pegar vários cartões e aí é isso que eu pretendo.